Fala galera, beleza? Meu nome é Moisés Teodoro, você está no MT Ateliê, aqui na expansão, em reforma, quase concluído. E hoje nós vamos para mais um bloco do MT Reage. E nós vamos aqui para uma pessoa que é muito especial aqui em casa também, a Tina Criações, Constantina Albina de Souza. E nós vamos, ela faz o que? Ela faz apliques em pano de prato, em guardanapos, e ficam lindos, maravilhosos, praticamente. Ela tem um tato para fazer as coisas e hoje nós vamos escolher um pano de prato e vamos fazer. Olha esse aqui, vamos pegar esse aqui e vamos ver esse vídeo aqui. Turma do Peti Aplique, Tina Criações e mais um trabalhinho. Numa tarde de calor em São Luís do Maranhão, vamos tentar fazer mais um projetinho. Nós que vamos. Vem comigo. Hoje vamos usar a outra parte do barrado que nós utilizamos nesse pano de prato aqui. Lembram que sobrou a outra parte que eu disse a vocês que usaríamos em outro trabalho? Então é hoje. Para usar essa outra parte do barrado, vamos também usar abóbora. Só que agora vamos usar abóbora, berinjela e tomate para fazer um arranjo um pouco diferente. Vamos lá. O nosso materialzinho básico, sacaria, 70 por 50 sem bainha, 2 metros e 50 de viés estreito, 50 centímetros de bico bordado. A nossa barra que já está feita, que é o nosso barrado do trabalho anterior. Vamos utilizar tecido vermelho, verde, roxo e laranja. E ainda a nossa entretela para copiar e copiar os nossos riscos e entretelar o nosso tecido. Ótimo. Usaremos lápis 6B, cola para tecido. Não se preocupem que na descrição do vídeo fica tudo anotado. Aqui eu falo rápido. E não se preocupem que eu vou deixar o link desse vídeo aqui para vocês. Quem se interessar, ir lá e prestigiar o canal da Tina também. Mas fica tudo anotado na descrição do vídeo. E vamos trabalhar, gente. Bora que bora. Vamos iniciar montando o nosso pano de prato. Aqui temos a nossa sacaria. Já encontrei o centro de todas as peças. E agora eu vou encaixando uma sobre a outra. O bordado tem que ficar com o direito para cima. E o nosso barrado a gente deita o direito sobre o direito do bico bordado. Coloca-se aqui direitinho. Aí você vai alfinetar para poder costurar direitinho e ficar tudo certinho. Ótimo. Se você não tem prática, deve alfinetar bastante. Aí quando for costurando, vai tirando os alfinetes. Agora eu vou passar uma costurinha de um pezinho de máquina aqui e já volto. Passada a nossa costurinha, jogamos nosso barradinho assim, ó. Deixa essa parte aqui deitadinha para lá e leva essa e vinca. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ela vai colar agora. Refila. Agora reservamos e vamos preparar o nosso aplique. Eu não vou tirar o tomate porque eu já tenho um pronto. Então eu vou tirar a abóbora e a berigela. Com a entretela, com a cola para baixo, você vem e risca as partes do seu aplique. Vou começar tirando aqui o cabo da abóbora. A abóbora. A abóbora. Já coloquei aqui os nossos riscos sobre os retalhos que nós vamos utilizar. Agora a gente vem com papel manteiga, forra e passa ferro bem quente. Em seguida, o nosso trabalho vai ser recortar no risco para obter as peças que nós precisamos para montar o nosso aplique. Isso é um mundo enorme, né? Você faz o que você quiser. Maravilhoso. Maravilhoso. Amor, eu já coloquei as partes do aplique. Agora nós vamos começar a encaixá-lo no nosso pano de prato. Berinjela e abóbora. E tomate. E tomate. Vou colocar os outros por baixo da abóbora. Para que eu possa fazer o detalhe dela bem tranquilamente aqui. Agora, com a minha canetinha para tecido, eu vou fazer aqui as divisórias da abóbora. A gente olha para cá e vai fazendo. Aqui a gente faz um centro nela assim. Aí vai fazendo outras divisórias. É coisa muito fácil, ó. Só isso. E a sua? Faz esses riscos aí. Aí agora nós vamos colar para a gente poder levar a máquina e fazer o acabamento. Vem com a sua cola para tecido, ó. Vai logo unindo um no outro. E depois cola no seu pano de prato. A observação que eu sempre faço é que vocês observem que é uma quantidade mínima de cola. Eu gosto muito desse tubo de cola aqui porque ele tem um bico bem fininho. Ele já me dá, assim, uma quantidade de cola mínima. É interessante. Aplique colado. Já fizemos a secagem com o ferro quente, né? Faltou a nossa folha. E desenhando a folha também. Esquecimento, né? Vamos colocar a nossa folhinha aqui. E aí E agora ela vai levar a máquina e fazer o nosso acabamento. Amores, vou começar o nosso acabamento aqui pelo barrado usando o caseado de número 19 da minha máquina. Essa máquina dela é igual a minha, gente. E aí Vamos lá, gente. Vamos lá. Ela nem para para ir com o calcador, tá vendo? Ela vai direto Olha que lindo Feito o acabamento do barrado Agora passamos com um zigue-zague de largura 3,5 E o ponto em meio ponto, que é 0,5 Ou entre o 0 e o 1 Vamos fazer o acabamento da nossa abóbora É o outro estímulo É o outro estímulo É o outro estímulo, vocês percebem? Olha que lindo Faz a troca-linha Ela está fazendo praticamente um bordado Olha a linha da cor Já fiz o acabamento de todos Agora só falta a parte verde Para a gente poder concluir o nosso aplique Amores, eu estou na parte verde do nosso aplique Já já estaremos com o nosso aplique concluído Muito bom Muito bom Tá vendo, gente? Vamos ver como ela vai fazer o tomate, a parte que entra no tomate. Amores, barradinho está pronto, a pique está pronto. Agora nós vamos colocar o viés em torno do pano de prato. Pega o seu viés, dobre uma pontinha assim para dentro, dobre ele ao meio, vinque ele bem no centro. Ela usa o outro viés, o menorzinho. Traga seu pano de prato, encaixe aqui dentro e vamos agora passar no contorno do nosso pano de prato com zigue-zague. O ponto deve estar no tamanho 2,5 e a largura do zigue-zague em 3. Organizando o tecido, tá vendo? Já colocamos em toda a lateral, estamos chegando aqui no cantinho. Para a virada desse cantinho, você vem até quase saindo, deixa sua agulha para dentro, levanta o seu calcador, gira só o pano de prato. O viés está aqui retinho, você traz o seu pano de prato, encaixa dentro dele, baixa o calcador e continua. Quando você faz isso, já fez o cantinho. Veja só como o cantinho fica bem feitinho. Sim. Olha. Direitinho, ó. E o nosso trabalhinho está pronto, gente. Olha que lindo, gente. É, outra parte do barrado anterior que a gente havia feito, olha. Nós recortamos esse. Uau. E aí depois, sobrou essa parte aqui que nós estamos utilizando hoje. É isso que eu chamo o barrado dois em um. Porque a gente, com o recorte, faz um novo barrado. Daí eu usei o mesmo tema, né? Que é o tema da nossa estampa. Abóbora, berinjela, pepino, milho, tomate, tem tudo aqui. Aí eu fiz agora dessa forma aqui. Agora nós viemos aqui. Vou dar um curtido e vou colocar assim. Olá, Tina. Tudo bem? Estou reagindo ao seu vídeo. Com meus inscritos. Opa. Inscritos. Vou deixar o link do vídeo. para eles te prestigiarem também. Parabéns pelo belo e maravilhoso trabalho. E comentamos. E é isso, gente. Temos aí um belo patch-a-plique. Para quem quer ideias aí. Eu pretendo fazer isso aqui, sim. Um pouquinho mais para frente. Estou esperando estabilizar a questão de obras, tudo. Alguma coisa eu já faço que a minha mãe prepare. Minha mãe adora isso aqui. Mas eu quero expandir os horizontes. Fazer grêm fruta, fazer desenhos, vaquinha, cachorro. Trazer variedades, né? E é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do react de hoje. Se gostou, já deixe o seu curtir. Se inscreva no meu canal. E vamos que vamos. Se inscreva no canal.